A PEC do orçamento impositivo que gerou todo esse problema, que agora está sendo discutido na Câmara dos Deputados e que sem aparente solução, provavelmente não haverá solução para a PEC. Graças a Deus, a Comissão Mista de Orçamento pôde suprir essa lacuna, pôde preencher este vácuo criado pela ausência da PEC. Como? A Lei de Diretrizes Orçamentárias feitas pela CMO, que é uma lei votada na Comissão Mista de Orçamento, apresentada ao Congresso Nacional e votado no Congresso Nacional, esta lei já prevê o orçamento impositivo com determinação de 50% para a saúde. Essa lei pode, é claro, ser vetada pela Presidência da República, como pode também ser derrubado o veto pelo Congresso Nacional. Mas eu acho que está claro para a sociedade brasileira que o orçamento impositivo com a designação de 50% para a saúde é interesse tanto do governo quanto do Congresso. Apenas há alguns partidos divergentes em relação a, não a filosofia, mas a forma, o formato, não o mérito, mas o formato.